Fala galera, aqui é Joel do Sete Barras e eu juntamente com a minha equipe Joy Barbershop temos um convite para vocês. Galera, segunda-feira, dia 28 do 6, estaremos numa live do Luciano Atros em registro às 20 horas e conto com a presença de vocês lá, beleza? É isso mesmo galera, vai ter bastante dicas lá importantes para vocês e bacana, beleza? Tamo junto. Falou, tamo junto.